Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como já viram no título, eu agora a seguir vou ao estádio do Braga. Eu nunca fui lá ao estádio do Braga, nem sequer ver nenhum jogo, nem fazer visita guiada como vou hoje. Quer dizer, eu fui lá uma vez e vi tipo de fora só, tipo passei ao lado e vi a olhada para dentro, mas tipo não deu para ver mesmo. A visita guiada é às 3 ou às 3 e meia, já nem sei bem. Estamos agora a seguir a almoçar e depois eu vou com o meu pai logo para lá. Pai, estás ansiosíssimo para ver o estádio do Sporting Club Braga? Ansiosíssimo. Ansioso, pai, isto vai ser um sentimento inexplicável. Vai ser um sucesso. Sporting Club Braga. A maior potência do futebol nacional é seguir ao Benfica. Tch, espetá-lo. O segundo grande do país. Exatamente. O segundo grande. E estamos agora a chegar ao estádio do melhor clube do norte de Portugal, Sporting Club Braga. O Benfica a ser representado aqui. Sporting Club Braga. Tentro campeões. Música Música Aqui, onde eu vos vou mostrar agora, ficam os tetracampeões quando vêm cá, vejam, é ali aquela rede, só que pelo que a guia disse, quantos são muitos, ou seja, quantas equipas móveis ficam, ficam em toda a parte de cima, toda tem rede. Se forem equipas mais pequenas, é que ficam só naquele bocadinho ali. Vamos então sentar-nos no lugar de António Salvador, presidente do Sporting Global, o melhor clube do norte. Música 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 É mais original, é bacana, é bacana. Pai, e este ano íamos cá a ver o Braga Benfica? Por mim tudo bem, só tens é que convencer a tua mãe, mas não. Mãe, vá lá mãe. Só um Bragazinho, um Braga Benfica. É só uma vez, é só uma vez, é só uma vez, é só uma vez, um Braga Benfica, aqui, para o meio daquela que diz, não há nem. Está prometido, está prometido. Está prometido. E pronto, espero que tenham gostado, e olhem, ficaram. Música